Por favor, amanhã é uma traição. Amém. 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 Que eu estou crescendo e ainda assim virou porque eu venho para que eu falo de dor. E em este belo e fiel, por favor, tu que me sabe, sou exibir, não me sabe onde que é, Vota-te, vota-te, já voua, né? Agora me m vois, olha-te do meu, como quer que tira tanta de liga, Vota-te, ela me ama, assim, vai, vai! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL